E olha, a segunda-feira está cheia de programação aqui do Parque do Clube Class. Um dos destaques do dia, em homenagem às crianças, é o show de Milena e Stéphine. Estéphane. Milena, claro, ela conversa antes, ela não me lembra, mas você falou, não fazia isso. Aham, é Stéphane. Muito bem. Fala um pouquinho. Se te interessa, então? Muito. Assim, pra mim, é uma diversão. Tem gente que diz que eu me divirto, mas eu amo cantar. Assim, eu amo cantar. Muito bem. Canta hoje, então, às 5 horas da tarde, na área da turma. Por favor, o que sobra de turma? Às 5 horas da tarde, na área de choro, a gente vai se apresentar. São... Muitas músicas. Sim, vamos ver o bebê saindo aí do forno, ao clube, né? Preste atenção, porque não há tempo, porque eu tenho o bebê. Vamos se apresentar? Vamos lá? E vocês? A seguir tem muito mais, por favor, você fica por aí. Oi, amiga. Vamos só tomar um sorvete? Vamos sim. Então combinado. Te espero lá. Tchau, 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 tchau. A nossa me perguntou, quem que é a cobertura? Todo mundo em dobritão. É, ué, ué, cobertura de estrelinha. Põe bastante chocolate, pra mim e pra do dia. O sorvete eu vou pegar, trovecei e caí. Só três, pelos meus, eu não trovecei a ir. O dinheiro que eu tinha, eu dava um toscão. Perdeu uma fria, apareceu de confusão. A moça com pena do outro lado do balcão. Me disse de bom outro, mas tem que ser só de limão. Não quer, não? A moça com pena do outro lado do balcão. Me disse de bom outro, mas tem que ser só de limão. Olha os meus, que eu quero. Pode ser de quente, um de 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 um Viva! 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 Viva!